Olá, estamos de volta na cobertura da viagem da presidenta Dilma Rousseff à Cannes na França. E a nossa enviada especial, Carla Vatier, tem as informações. Uma verdadeira maratona de reuniões, assim será o primeiro dia da cúpula do G20. A presidenta Dilma Rousseff participa de um almoço de trabalho, cujo tema principal é a situação econômica global. Em seguida, haverá uma reunião de trabalho para discutir o crescimento mundial e a reforma no sistema monetário internacional. A agenda termina com um jantar sobre desenvolvimento. Essa é a segunda vez que Dilma Rousseff participa de uma cúpula do G20. A primeira foi no ano passado, quando acompanhou o presidente Lula a convite dele, logo após ter sido eleita. De Cannes, Carla Vatier para a NBR. Lembrando que a qualquer momento podemos voltar com mais informações sobre a viagem da presidenta Dilma Rousseff à Cannes, onde participa da sexta cúpula do G20. E você pode acompanhar conosco aqui pela NBR, pelos canais NET, Sky, OITV ou Embratel, ou ainda pela operadora local. Também pela internet, em nosso site, ou pelo endereço da Presidência da República. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Rousseff